Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, nossa gratidão muito grande por todo o apoio que vocês têm nos dado até agora. Amigos e amigas, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido da Polícia Federal, mandou fazer busca e apreensão nas casas ou nas empresas de alguns empresários do Brasil. Antes de falar sobre esse assunto, muito interessante para todos nós, porque ali poderia estar se tramando um golpe de Estado, eu quero pedir a você que peça um amigo ou amiga e se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aos nossos 2 mil inscritos. Claro que estou muito longe, nós estamos muito longe dos 2 mil inscritos, mas não chegaremos a 2 mil inscritos se nós não tivéssemos mil. Mas nós já passamos do mil, só que agora precisamos chegar nos 2 mil, então tem que ser devagarzinho, ninguém vai chegar de 2 mil de vez. E eu conto com a colaboração de todos vocês, meus companheiros e companheiras desse canal, para que continuemos a discutir política como ela é aqui e dizendo de forma bem simples para você as nuances mais complexas da política que às vezes você não consegue perceber. Mas vamos direto ao ponto, meus caras e minhas caras. Normalmente, aquelas pessoas mais aquinoadas, elas têm as suas riquezas e querem sempre se apropriar de outras tantas riquezas que você tem, inclusive a sua liberdade. Então, é muito difícil você, na dependência econômica de alguém, ser considerado livre. E quando você tem ainda um problema maior, que é o problema da falta de comida, aí é que você está encarcerado. Muitos jogam com você exatamente por essa dificuldade que você tem. É normal a humilhação às pessoas que têm menos dinheiro. É normal se jogar com a pessoa que tem dificuldade alimentar, extrair dela tudo que ela tem de bom e remunerar da pior maneira possível. E isso é histórico no Brasil. Nós não podemos esquecer que a pessoa de pele branca no Brasil, e que teve alguma origem rural, fundamentalmente, viveu e vive de uma herança maldita, ou seja, 388 anos explorando os negros, os índios, os pobres, sem pagar absolutamente nada. E é sempre isso que eu gosto de conversar com vocês. Se você colocar uma loja e colocar 10 empregados ali, e der a eles exclusivamente a comida, você fica rico ou não fica? E o trabalho dele? Anos e anos. Agora, conta isso 388 anos. Então, os herdeiros dessa dinastia continuam praticando a mesma coisa. Só que agora é diferente. Você paga salários pequenos e fica extremamente rico. Aí, ficando rico, você acaba sendo dono do Brasil, dono da cidade, dono do Estado. Será que eu estou falando aqui e você não consegue reconhecer ninguém? Ninguém do que você pode enxergar com seus olhos bem atentos que se enquadre nisso que eu estou falando. Não é normal você chegar numa cidade e alguém dizer que o dono da cidade é fulano? Então, pois é, baseado nisso, alguns empresários se reuniram para conversar. Nessas conversas, eles falaram em golpe de Estado e foram claros. Veja só. Prefiro o golpe a ver o PT no poder. Ora, nós vivemos no Estado Democrático de Direito, então nós não podemos preferir o golpe. Você pode fazer o golpe na sua casa, mas não com minha anuência ou com a anuência de outra pessoa do Brasil. Não é assim que funciona. E a lei diz que você não pode tramar contra o Estado Democrático de Direito. Mas esses empresários são ricos demais e eles possuem muitos empregados. E nessas conversas, um deles disse o seguinte, se não seria possível dar um bônus, ou seja, dar dinheiro aos funcionários se eles se comprometessem a votar contra o presidente Lula. Então, veja só. Você estaria comprando o voto. É claro que você sabe que alguns políticos compram o voto do cidadão, mas não é essa a condição. Compra, dá um dinheiro, uma cesta básica, essa coisa toda. É uma imoralidade. Mas todo mundo sabe que isso acontece. Agora, você está trabalhando em uma empresa e o cidadão condiciona o seu emprego ao voto que você vai dar no candidato que ele quer. Não. Você está trabalhando ali, você está gastando o seu sangue, seu suor e sua lágrima e ele está ganhando de você. Com a sua força de trabalho, ele está ganhando, na pior das hipóteses, mil vezes o que ele lhe paga. Individualmente. Logo, você não tem direito de cobrar a escolha do seu empregado. E essa conversa foi colocada nesse grupo de WhatsApp. Você vai saber, olhando a inscrição desse canal, nesse vídeo embaixo tem descrição. Aí você lá vai poder saber o nome desses empresários. Porque eu me lembro aqui, só rapidamente, do Luciano Ang, porque a assessoria dele mandou um e-mail direto para o meu e-mail pessoal, colocando a defesa dele. Não sei nem como é que descobriu que o Paulo Nunes está aqui em Vitória da Conquista. Nós colocamos sim. Colocamos a ação e colocamos a parte da defesa dele, que isso faz parte do bom jornalismo. Mas o que é interessante entender é o seguinte, é que a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, ela choca a elite. Por quê? Porque o cara sempre entende que rico não pode fazer as coisas. Então, esses elementos estavam realmente com a ideia de fazer alguma coisa. Ninguém está dizendo que talvez eles fossem pegar em arma para derrubar, para fazer. Mas, não é assim que funciona. O que diz, por exemplo, o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 359, a linha L, e 359M, diz simplesmente o seguinte, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Esse é um. E depois diz o seguinte, no 2, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Ora, se alguém diz que o golpe seria após uma possível eleição do presidente Lula, simplesmente eu acho que enquadraria em um dos dois. Mas só a frase, só a conversa no Zap, não pode ser considerado crime, porque você não tem a ação objetiva. Porém, é claro que o ministro do Supremo Tribunal Federal, com a experiência que tem, Alexandre de Moraes, e é bom que eu diga que, para alguns desinformados, e de caráter duvidoso, que Alexandre de Moraes nunca foi advogado do PCC. Mas, se fosse advogado do PCC, não teria problema nenhum no currículo dele, porque advogados defendem bandidos também, ou não. Eu acho até estranho que alguns colegas meus advogados falaram comigo isso. Alexandre de Moraes é advogado do PCC. Ora, qual a diferença que tem você ser advogado do PCC, que é um grupo criminoso, e você ser advogado dos bandidos de vitória da conquista, ladrões, assassinos e por aí? Tem alguma diferença? Nenhuma. O exercício da profissão do advogado é facultado esse trabalho. Isso não quer dizer que o advogado seja igual ao bandido? Quantos crimes é de um que vocês viram na Bahia não tinha um advogado lá? Na defesa do cidadão? Mas o fato é que ele nunca foi. E aí tentam botar isso aí para dizer que o cidadão está comprometido de alguma forma. E isso é vergonhoso, principalmente para quem é advogado dizer isso. Do outro. Bom, então, considerando isso que eu falei, o que você pode considerar a grave ameaça? Isso é um tanto quanto subjetivo. Por quê? A grave ameaça pode ser você empunhar uma arma e tentar derrubar um governo ou você, de maneira muito tranquila, financiar grupos que possam tentar isso, grupos que vão provocar desordem no país em todos os sentidos. No passado, quando o Código Penal foi escrito e tem esses dois artigos específicos lá, diz o quê? Que era uma situação dessa. Porém, hoje, você acha que é pouca violência alguém ir para internet e caluniar você, injuriar, difamar, como se fosse anônimo, colocando coisas que você não é? Isso é violência ou não é? E se você começa a pregar contra o Estado democrático de direito? Você pode muito bem estar, alguém está financiando você. E quando o ministro Alexandre de Moraes manda bloquear as contas e quebrar o sigilo bancário e telefônico, e telemático também, o que é que acontece? É buscando ver se porventura esses oito empresários estão envolvidos com as milícias digitais, que é considerada crime no Brasil. Porque você se junta para transformar e conspirar contra a ordem normal do país. Agora, infelizmente, você tem várias pessoas que desejam dar um golpe de Estado no Brasil, inclusive o excelentíssimo senhor presidente da República. E eu não estou inventando nada. Ele disse que se ele fosse eleito, isso tem tanto tempo, ele daria o golpe no primeiro dia. Mas para dar o golpe não basta você querer. Você precisa ter apoio. E se você tiver o apoio fundamental que é o apoio financeiro, você vai implementar o golpe. eu, por exemplo, denunciei aqui no nosso canal que o golpe de Estado no Brasil estava sendo armado e continua armado, sim. E não me pergunte por que eu estou dizendo isso, mas continua. O que é que houve? Houve uma diminuição do ímpeto em função dos desdobramentos que a sociedade civil organizada fez. Mais de um milhão de pessoas no Brasil e ali classes representativas de empresários, profissionais liberais, engenheiros, advogados, gente do povo, enfim, todos aqueles que compõem a nossa sociedade assinaram a carta dizendo que não aceitam o golpe. O golpe de Estado é prejudicial demais ao país. O Brasil tem 50 anos de atraso em relação à China, à Rússia, por quê? Por conta do golpe de Estado de 1964 e que alguns festejam. E eu tenho pena, eu tenho pena de generais que dizem esse tanto de asneira sobre o golpe militar, principalmente vocês que foram assassinos dos seus próprios colegas, porque quem mais sofreu com o golpe militar de 1964 foram os militares, mas não aqueles que torturavam os civis pelos campos, mas que torturavam também os militares, mas os colegas militares que discordavam daquele golpe sofreram muito. Sofreram muito e ninguém fala nisso. E você vê, dia 31 de março, que depois acabou sendo o primeiro de abril, foi dado o golpe. Até hoje, eles festejam isso. Assassinaram muita gente. Dizem que foi 468, mas na minha conta dá mais de 4 mil, porque teve lá o cemitério de Perus em São Paulo e foram encontrados mais de 3 mil corpos. Ninguém sabe quem é. Todo mundo sabe que quem participava da luta armada, daquela revolta para poder devolver o país o Estado Democrático de Direito, trocavam de nome. E aí, de repente, você desapareceu, acabou a festa. Bom, informa, meus caras e minhas caras, que essa atitude de Alexandre de Moraes foi perfeita. Aí teve um outro problema, porque quando você trata elementos dessa natureza, aí a própria sociedade se revolta porque acha o seguinte, se o cidadão for pobre, a polícia pode ir na casa dele e fazer busca e apreensão. Mas se for rico, não. Tem que mandar um convite para ele e ainda oferecer um café com pão e leite para poder ele depor. E não é assim. Haja vista, por exemplo, o seguinte, a lei não abriga o juiz a pedir opinião automática ao representante do Ministério Público. O representante do Ministério Público é quem vai oferecer ação penal. correto. Mas o juiz, a partir de tomar o conhecimento de um crime ou de uma suspeita de crime, ele pode muito bem ordenar a polícia que prossiga nas investigações e comunicar ao Ministério Público a posteriori como o Alexandre de Moraes fez. o ministro Alexandre de Moraes comunicou o senhor Augusto Aras. Ele é que devia estar na rede, né? Comprometendo o trabalho dos baianos. O pessoal sempre fala que o baiano gosta de rede porque ele não viu, mas ele foi comunicado. Comunicado para acompanhar. Aí, você diz, é, mas ele tinha que ser comunicado antes. Poderia ser, mas não é crime nenhum ele ser comunicado depois. Mas o pior de tudo não é isso. É que das conversas desses empresários tem conversa de Augusto Aras com eles. Ninguém está dizendo que Augusto Aras fez nada de errado. Mas até por precaução você tem que ter algum sigilo nas operações policiais. E aí, vamos ver o que vai dar. Agora, que eu desconfio, jornalista que não desconfia, eu sempre jornalista que não desconfia é bobo, que tem muito mais coisas por aí. Guilherme Amado, ele já prometeu que vai publicar mais conversas. Não se sabe até onde a Polícia Federal informou a Alexandre de Moraes. O inquérito é sigiloso em parte. O inquérito das milícias digitais é sigilo absoluto porque tem gente graúda no meio. Muito. Então, provavelmente, há alguma coisa em relação a isso. Agora, a reação de alguns políticos, a reação de alguns militares, é interessante. Eu pensava que as forças armadas deviam sempre estar preocupadas quando alguém falasse em golpe, porque cabe a elas a defesa da pátria. Mas parece que as coisas mudaram tanto que as forças armadas agora aceitam que qualquer um fale que vai dar um golpe. Agora, eu gostaria de saber se fosse pessoas pobres falando sobre isso, se o general Mourão, por exemplo, que é um exemplo de dignidade humana, apoiador do golpe militar de 64, fazia críticas terríveis ao governo Dilma Rousseff, tem moral para poder dizer que vai pedir o impeachment de Alexandre de Moraes simplesmente porque no exercício da sua profissão e do seu dever mandou investigar os seus amigos. Que país é esse? Bom dia.